Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor Me purifica, eu quero ser rico, rolo na mão, no Teu poder Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se me misturar Como as águas dos rios, então subirei como um amanturado Eu abro mão de tudo o que sou, só pra servir-te ao meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou, só pra Te adorar Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar nas águas do Teu amor Me purifica, eu quero ser lindo Como na mão, no Teu poder Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor Eu quero descer e mergulhar nas águas do Teu amor